Exatamente, Marlon, foi isso que aconteceu. Nos últimos dias a gente divulgou a captura do Laércio, esse rapaz que estava foragido também do sistema prisional e que teria aí envolvimento na morte de um professor aqui no município de Breves. Esse professor tinha o nome de Gesiel Monteiro. Pois bem, a polícia conseguiu também trazer de volta para o sistema penitenciário um rapaz de vulgo macaquinho. Esse rapaz foi capturado na Benjamim Constant, periferia aqui do município de Breves. Conversamos com o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, o Coronel Nogueira, que relatou um pouco mais sobre esse assunto. Coronel, eu queria que você falasse para a gente da situação desse rapaz de vulgo macaquinho, que ficou aí foragido há algum tempo, do sistema prisional. Qual que é a situação dele? Esse cidadão já estava foragido, já estava comandado em aberto desde dezembro de 2020. Mais ou menos um ano. E durante a operação, Boas Festas, que está sendo desencadeada agora no mês de dezembro, por conta do Natal e Ano Novo, a guarnição do equipamento tático aqui de Breves, durante ronda no bairro Santa Cruz, conseguiu localizar esse indivíduo. Ele tentou correr, fizeram um cerco e a gente conseguiu recapturá-lo. Levamos para a delegacia e lá foi realmente comprovado essa situação dele. Ele estava há um ano foragido à justiça. Agora ele vai ser recambiado para o sistema penal. Você sabe como era que o macaquinho agia no mundo da criminalidade? Ele pratica, é autor de vários delitos aqui no município de Breves. Nós conseguimos, através dessas operações, de um tornamento que nós estamos fazendo, tanto a operação Boas Festas quanto Rios Seguros, a gente está logrando o êxito e recapturar esses indivíduos fora da justiça. Como que fica a situação daquela pessoa que quer denunciar, mas não quer ter seu nome divulgado, não quer passar mais informações referentes aos seus dados pessoais? Tem como ela fazer isso e permanecer em sigilo essa informação? Tem como fazer ligando o 190. Ela pode dizer que ela não quer ser identificada. Eu tenho uma denúncia para fazer, porém eu não quero ser identificada. E a nossa obrigação é checar a informação. Pode ligar para cá, a gente vai anotar os dados, os dados não, a situação da ocorrência, vai deslocar até lá para comprovar a veracidade dos fatos. Coronel, caso uma pessoa queira denunciar um fato parecido como esse, ou outra situação referente a um mundo delituoso, como ela pode proceder e pedir que a sua identidade seja mantida em sigilo? Porque muitas pessoas têm medo de represá-lo. Isso, a pessoa pode ficar tranquila e ligar para o nosso número, que a gente chama de funcional, que fica com o oficial de dia. O número é 8 4 13 5 3 7 4. Repetindo, 8 4 13 5 3 7 4. Pode ligar para ele, pode falar qual é a situação, pode falar que não quer se identificar com medo de represá-lo. E a gente anota a ocorrência, anota a situação, e vai tentar comprovar a veracidade dos fatos. A nossa obrigação é checar toda a informação que chegue. Então, se uma pessoa estiver com medo, com medo de represá-lo, tiver alguma situação desse tipo, pode ligar para esse número que eu repassei, que a gente vai verificar. Esse atendimento faz parte de um departamento do 9º Batalhão da Polícia Militar, chamado Central de Atendimentos e Despachos de Ocorrências. Se você quer denunciar qualquer situação referente ao mundo da criminalidade, é só ligar para esse contato que está aparecendo no rodapé de seu televisor, e com certeza a sua identidade será mantida em sigilo.